Vampiro, foge daqui, se não eu faço, já xixi. Vampiro, foge daqui, se não eu faço, já xixi. Eu sou o vampiro, chupa, 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 mordi um cavalo, mesmo na garupa. Eu sou o vampiro, quero sangue fresco, todo vermelhinho, é o meu refresco. Vampiro, vampiro, foge daqui, se não eu com medo, faço, já xixi. Vampiro, vampiro, foge daqui, se não eu com medo, faço, já xixi. Eu sou o vampiro que mete pavor, há que aos que ataco, perdem logo a cor. Eu sou o vampiro, adoro meninas, para espetar os dentes nas suas narinas. Vampiro, vampiro, foge daqui, se não eu com medo, faço, já xixi. Vampiro, vampiro, foge daqui, se não eu com medo, faço, já xixi. Eu sou o vampiro, procuro miúdos, pico, 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 até ficam mudos. Eu sou o vampiro que voa na noite, provei uma velha, levei um açoite. Vampiro, vampiro, foge daqui, se não eu com medo, faço, já xixi. Vampiro, vampiro, foge daqui, se não eu com medo, faço, já xixi. Vampiro, vampiro, foge daqui Se não é com medo, faço já xixi Vampiro, vampiro, foge daqui Se não é com medo, faço já xixi